O show vai ser baseado no último disco, mas claro com um apunhado também do primeiro e do segundo disco, do Céu e do Vagarosa. Mas ele passeia bastante pelo meu terceiro disco, que é o Caravana Sereia Blum. E como é que tá a receptividade, assim, dos piauienes? Essa que é a terceira vez que você vem aqui, primeira vez, apenas o segundo. O que você achou? O que você sentiu nessa passagem de som? Olha, eu senti receptividade calorosa, cidade linda, tô super curiosa. Infelizmente eu cheguei hoje, agora, já fui embora muito cedo, não tenho tempo de realmente curtir a cidade, mas vi que o povo é demais e que tá super astral. O festival tá felizona de estar aqui. O que você acha de propostas como essa, assim, de trazer esse tipo de música, trazer um público tão grande, já que são esperadas 40 mil pessoas aqui nesses quatro dias, né? Puxa, melhor estraga, né? Porque é gratuito, numa praça central, um lugar bonito desse, só alegria. Pra mim é maravilhoso, uma grande oportunidade. Obrigada, bom show. Obrigada, obrigada a vocês.